Aqui ó, essa aqui é as vendas que eu tive com o meu pack, ó, você pode ver que tem bastante vendas só em um mês Essa é uma quantidade de vendas que eu tive aqui com o meu pack pra design que eu vendo nesse canal E aí, por exemplo, pessoal geralmente usa Qify, mas eu uso o Mercado Pago como link de pagamento Porque o Mercado Pago eu acho muito melhor e eu vou explicar também o porquê que eu uso o Mercado Pago ao invés do Qify Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu ganhei mais de 2 mil reais com esse canal aqui pequeno, cara Sem ter tipo 10, 20 mil seguidores com apenas 7 mil seguidores Olha o que chegou pra mim aqui, olha só o que chegou pra mim aqui Ih, o que significa isso daqui, hein? E aí, eu vou abrir ela aqui agora com vocês, deixa eu abrir ela aqui, peraí Aqui ó, abri ela, ó, basicamente abri e vamos ver o que tem dentro e... Caraca, olha isso daqui, rapaziada, ó Porra, ó mano, quantos que tem aqui, deixa eu ver, vou contar aqui Fala sério agora, mas na verdade, o que vem dentro dessa carta, na verdade, falando sério agora É basicamente um código do Google AdSense pra mim configurar o Google AdSense e começar a receber dinheiro do YouTube Porque se você não sabe, recentemente eu monetizei o canal E nesse vídeo aqui, cara, vai ser um vídeo muito interessante, falando sério agora, sem brincadeiras à parte O início foi só pra distrair vocês Mas falando sério agora, nesse vídeo aqui eu vou mostrar o quanto eu já ganhei com esse canal Que agora ele tá monetizado E vou mostrar também, vou dar dicas também, como é que você pode ganhar dinheiro, assim, no YouTube Em qualquer área, assim, na internet Porque eu trabalho, eu trabalho 100% com a internet Eu não trabalho de CLT, não tenho trabalho de carteira assinada, nem nada Na verdade, eu nunca segui uma carteira, os caras vão me chamar de vagabundo nesse comentário agora Mas não, é, aqui é o meu pensamento, sabe Eu, tipo, tenho uma forma diferente de ver as coisas, assim Tipo, sempre quis ser dono do meu próprio negócio Eu sempre quis mexer com design, com artes Que envolve criatividade, né Porque, afinal de contas, eu sou um artista, eu sempre quis viver disso E, graças a Deus, eu consegui hoje em dia Eu consigo ganhar até mais do que eu ganharia trabalhando de CLT E eu vou te mostrar, vou te dar várias dicas de como é que você pode também fazer isso, cara Inclusive, eu vou mostrar como é que você pode ganhar dinheiro com o YouTube Sem ser só pelo AdSense Porque, acredito eu, acredito eu não, cara Com toda certeza absoluta O AdSense, ele é bem baixo Comparado ao que você pode ganhar de fato Vendendo um produto, sabe Provavelmente você já viu muita gente falando sobre isso Tem muitos gurus aí na internet Esse pessoal que fica vendendo o som Eu já vou logo falando de cara que não vai te deixar rico Pelo amor de Deus, tira essa mentalidade da cabeça O triste de hoje em dia na internet É que o pessoal acha que Pessoal acha que tipo a internet Pô, eu vou ficar milionário, tá ligado Por causa dos... Esse pessoal que vende cursos Que vocês sabem quem que é Não precisa nem misturar nome Porque, infelizmente, o que tá acontecendo é isso, cara Tá, tipo, tá tendo muitos vendedores de curso De sonhos que Fala que, nossa, é muito fácil ganhar dinheiro com a internet Que é muito fácil você ficar milionário Mas não, cara Não é fácil É muito difícil É um trabalho assim como os outros E eu vou te falar que, cara Pra ser bem sincero É até mais trabalhoso Do que muitos trabalhos normais Que você vai por aí Porque aqui você tem que meter a cara mesmo, tá ligado Você tem que correr atrás das coisas Você tem que pesquisar, você tem que estudar E nesse vídeo aqui Eu já vou logo avisando Que eu não vou te vender nada Eu só tenho o meu pack pra design Se você quiser O link transcrição Se você é design Ajuda bastante É algo bem baratinho Mas eu não vou te vender Eu vou te mostrar Quanto que eu já ganhei com esse canal Vou te mostrar que é possível E vou te mostrar também Que o melhor de tudo É você vender um produto Um produto digital no seu canal E eu vou te mostrar Como é que você vai fazer isso Como é que eu fiz isso O quanto eu ganhei Vendendo meu produto Eu só tenho um produto nesse canal Que é um pack pra design Que é baratinho E o intuito dele mesmo Foi pra ajudar os designers Porque não é algo assim Só pra amigar dinheiro Eu priorizo muito Ajudar os outros também Não é tipo Eu não ligo só por exemplo Ah eu vou sair lucrando nisso não Bom rapaziada Vendo aqui pra ter no meu PC Eu já vou mostrar logo de cara O meu YouTube Studio Ih caramba O que é isso aqui velho Bom rapaziada Vendo aqui na tela Acabou que tinha um negócio Que eu tinha confirmado Enfim Vendo aqui pra minha tela Primeiramente A primeira coisa que eu vou mostrar Logo sem enrolar É o meu YouTube Studio Pra você ver o quanto Que eu ganhei de AdSense Ali embaixo já tá mostrando Mais ou menos Quanto eu ganhei Pra tipo Mas eu vou mostrar alguns dados Que é importante assim Vou dar uma dica Primeiramente Eu tô com 6.500 pontos inscritos Era pra me tá com mais Só que esses dias Eu não produzi vídeo Infelizmente Mano Eu peguei muito projeto Pra fazer Muito muito projeto Pra fazer Muitos trabalhos E acabou que Compensou mais pra mim Focar nesses trabalhos Nos clientes Sabe Então eu peguei muito Muito projeto de design Cara Eu peguei pra você ter ideia Quatro projetos gigantes Ao mesmo tempo Então né Eu sei Foi muito mais tentava Pra mim Eu focar nisso E aí eu não consegui Focar o mesmo tempo Na hora Geralmente Eu sempre foco Fazendo todos esses projetos Eu foco no canal também Só que eu vi que mano Era melhor eu dar uma pausa No canal E fazer esses projetos Grandes sabe E é por isso que ele não aumentou Senão era pra me já tá com 7.000 já E você pode ver Que a quantidade de inscritos Que eu tô ganhando Que é bastante cara Nos últimos 28 dias Eu ganhei 3.300 inscritos Que é muita coisa cara E aí eu Nossa eu lembro que Eu tava com esse canal aqui Com 800 inscritos E tipo Ao pedir menos Sei lá mano Menos de 2, 3 meses Eu já tô com quase 7.000 sabe Então Pra mostrar que eu tenho conhecimento Eu sei Eu sei com o que dá certo Eu sei o que dá view E aqui cara Sem emulação Deixa eu ver aqui no análise Aqui ó Melhor que é que tem Uma visão geral melhor Bom Eu vou botar aqui No todo período Pra não ter erro É todo período E basicamente Porque esse canal gerou Até agora Eu criei Não tem pouco tempo Basicamente Poste-toss Poucos vídeos ainda É basicamente isso aqui ó Sem emulação 172 dólares Estimado tá É porque que tá escrito aqui Estimado Porque é pra mim Pra liberar esse dinheiro E pra mim Pra mostrar O valor exato Mesmo Pra passar 30 dias Então Esse valor Que ainda não passou Os 30 dias Tá É a minha primeira vez Monetizando Minha primeira vez Monetizando E eu já bati Mais de 100 dólares Que é o mínimo Tá ligado Então porra Muito bom Então vamos ver Que quanto vai dar Quer ver ó Porra O dólar toda hora Muda né O real tá cada vez Mais desvalorizado Nem sei Nem sei quanto Tá desvalorizado Pra caramba Deixa eu ver Quanto que tá 172 dólares Eu coloquei Calculadora Dólar Pra real Basicamente 172 dólares Cara Dá 965 reais Cara Muito bom Na minha opinião Muito bom 965 reais Só de adicência Com isso Tipo assim Em menos de um mês Assim Em menos de um mês Cara Porra Mil reais Em menos de um mês Fazendo vídeo Assim Tranquilo Tipo Postando Nem um vídeo Por dia Tipo assim Acho que é dois Vídeos por semana Cara Proposta Menos de um mês Eu fiz mil reais Assim Pra A gente Dá pra mil Com o cara Assim Na minha opinião Muito bom Vai ter Muita gente Que vai Falar Que é Pou Que De certo Mas Eu não Acho Bom Não Pra Ir A postura Dois Víde Por Semana E tá Começando Agora Primeira vez Monetizando O canal Tá Começando Agora Eu acho Muito Interessante Só de Tá O canal Ele monetizou Mas ainda Esse daqui Pode aumentar Mais Porque Ainda não Passou Os 30 Dias De fato Então Tá Estimado Tá vendo Que Tá Estimado Aqui Processão Dois De 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 Isso Com Canal Sabe Eu ganhei Mais Como Tá No Título E Eu Vou Mostrar Como É Que Isso Foi Basicamente Com Meu Pack Design Tá Escrita Aqui Inclusive Já Queria Deixar Uma Coisa Bem Clara Cara Eu De De Responsidade Cara Você Ajudar As Pessoas Tipo Assim Não Fica Mais Segura Que Hoje Em Dia Cara Infelizmente É Muito Com As Pessoas Assim Querer Vender Um Produto Alguma Coisa Em Teste Milagros Só Para Ficar Rico Para Ganhar Muito Dinheiro Na Ele Vai Criar Um Produto Nada A Vê Que Às Nem Vai Ajudar A Pessoa De Fato Que Vai Comprar O Produto Só Para Lucrar Em Cima Sabe Então Pense Nisso Cara Pense Em Criar Um Produto Bom Que Vai Ajudar As Pessoa Por Que Eu Digo Isso É Questão De Caráter Na Cara Fazer A Coisa Certa Né Cara Reciprocidade Enfim Caráter E Também Questão De Você Lontar Um Público Porque Tipo Assim Quando Você Criou Um Produto Que Ajuda A Pessoa A Pessoa Vai Começar A Te Seguir E Criar Uma Comunidade Vai Criar Um Vínculo Com Aquela Pessoa Porque Pô Nossa Vez Gostando Mais De Seu Conte E Só Tem A Crescer É Quando Você Criar Um Produto Ruim Só Para Vender Vou Criar Um Produto Digital Só Para Vender Isso É Muito Lúm Porque As Vezes A Pessoa Compre Seu Produto Viu Que É Uma Bosta Que Só Fez Para Vender É A Pessoa Fala Cara Esse cara Que Ensinar A Base Para Você Quer Qualquer Tipo Produto Seja Em Qualquer Área Seja Tipo Sei Lá Marca Digital É O Que Você Quiser Ensinar Tipo Limpeza De Sofá Por Exemplo Mano Qualquer Produto Que Que Dê De Forma Boa Que Dá Certo De Verdade Sabe Então Meu Peque Por Exemplo Cara Eu Fize Deixa Eu Como É Inclusive Quando Eu O Pé De Respondendo Um Cliente Que Eu Tenho Tipo Além Do Canal Do PEC Que Eu Vendo De Tudo Eu Ainda O Principal Na Verdade É Os Clientes Que Eu Tenho Que Eu Usa Afterfect Usa Photoshop Eu Sou Mais O Que Tá Aqui Só Que Tem Us Que Descrição Fique Cheio De Ícora Basicamente Eu Posso Enselar Também Como É Que Faz Cliente Sabe Como É Que Busca Clientes Enfim Posso Ense Nada Mesmo Se Se Sizer Mas Sem Enrolação Mostrando Aqui O meu Peque Para Design Algum Que Tudo Aqui Pronto Chegou A Câmara Aqui Foi Só No Mercado Pago Deu No Enfim De Esse Último Mês Também No Mercado Pago Esse Mercado Pago Ele É Para Produto O PEC Tudo Em Um Que Eu Vendo Produto Digital Certo Essas Vendas Foi Dele E Eu Vou Mostrar Uma Coisa Muito Importante O Que Basicamente Eu Não Interessado Apenas Em Ganhar Como Eu Expliquei Para Vocês No Começo Esse PEC Aqui Mais Ajuda Do Que Me Ajuda Essas Vendas Aqui Que Eu Tive 1300 Com Esse PEC Eu Acho Que Um Mês Mas Cara Eu Poderia Ganhar Muito Dinheiro Enganando Vocês Por Exemplo Criando Um Curso Enfim Ensinando Alguma Coisa Bem Nútil Mas Eu Prefiro Passar Um Conteuto Bom De Fato Esse PEC É Um Grande Exemplo Esse PEC Você Pode Perguntar Quem Você Quer Nos Comentários Não Sei Se Vai Ter Uma Rapazada Que Comprou Que Vai Comentar Provavelmente Mas Porém Cara Eu Fiz Para Algo Tudo Organizado Em vez De Ficar Na Internet Para Pesana Tipo Ponto Não Sei O Que Não Eu Criei Algo Assim Tudo Organizado Com Melhor Qualidade Possível Então Fui Leite Isso É Ruita Tem Que De Bom Leite Mas Estudo Muito Mas Eu Não Leio Como Enfim Mas Aí Esse Que Eu Preciso Formar De Vídeo Que Tem As Transições Mas Ela Sem Funda Se Você Bota No Programa Já Vem Sem Fundo Que Nada A Qualidade 100% Etc Entendi Tudo Que Aquela Intensidade Visual Aqui Tem Outros De Shop Enfim Aqui Tem Efeitos Também Animados Tem Tipo De Muitos Tem Por Exemplo Arquivo PNG E Fundo Animado Mas Aqui É Que Eu Acho Mais Da Hora Que Você Vem Por Formato PNG E Você Vem Que Por Exemplo Eu Filma Passo Só Para Thumbnail Que Inclusive É A Passo Que Mas E Que Eu Quero Dizer Com Isso Que Eu Queria Algo Que Realmente Vai Ajudar A Pessoa Comprar Tipo Um Negócio Só Para Ganhar De Fato Ajuda Muito Principalmente Cara Tá Começando E Pé Que 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 Criar Qualquer Coisa Desar Uma qualidade Muito Boa Sem Ter Acho Não Mostrei Quantas Viu Peguei Mas 418 Mil Vios Para Ganhar Mil Reais Muitas Viu Para Mil Reais Então Uma Forma Melhor De Ganhar Além Do Ser Criando Um Produto Digital Após Que Vocês Muitos Vocês Já Sabem Todo Muitos Fala Isso Tipo É Novidades Para Ninguém Mas É Como Você Vai Criar Como Eu Vou Mostrar Primeiro Como Eu Criei O Meu Aí Eu Enseio Vocês A Criar Basicamente Como Eu Expliquei Eu Montei Esse Pega Durante Muitos Anos Desirem Buscando Arquivos Assim Bons De Fato Para Que Me Ajudam Muito Nos Projetos Como Fundos Animados Tudo Assim Todo Esse Conte Assim E Eu Criei Esse Pack Então Você Vai Criar Um Produto Como Eu Expliquei Esse Por Se Se Não For Um Produto Por Exemplo Como Meu Pack Para Design Você Pode Criar Um Curso Fazendo Um Video Aulas Você Pode Gravar Você Ensinando Alguma Coisa Vamos Supor Que Sua Área Seja Limpeza De Sofá E Você Tem Especialidade Nisso E Você Quer Vender Um Produto No Seu Nicho Sabe Que Você Está Começando A Comunidade Várias Pessoas Fazendo Vídeo Aulas Exclusivas Ensinando Tipo Dando Dicas Como É Você Consegue Clientes Para Mim Que Desire Por Exemplo Criar Vídeo Aulas Como É Que Consigo Clientes Assim Como É Que Eu Termino Como É Que Eu Faço Um Projeto Assim Mais Elaborado Que Chama Atenção Do Público Que Chama Atenção De Clientes Que Como Vende Melhor Sabe Que Ganhe Mais Essa Área Você Pode Gravar Várias Vídeo Aulas Assim Exclusivas Várias Vídeo Colocar De Uma Plata Forma Pode Ser Por Exemplo A Que Porque Que Eu Us Mercado Pago Em Vés Do Cui Fai Por Exemplo Basicamente Eu Vejo Que Para Você Contar Alguma Coisa Carrinho Dele São Muito Chato Você Precisa Tem Que Página Aqui Do Zero Eu Mesmo Que Crie Apresentando Engajando Para Pessoa Com Pai Etc Só Que Não Engane Tá Tenta Fazer O Que Não Ganha Por Exemplo Aquele Pega Tem Nada Que Pagamento Esse Aqui É O Carrinho Do Mercado Pago Que Eu Usa Basicamente Cara Vamos Pagar Que Pagar Por Pix Ele Só Clica Aqui No Pix E Pronto Só Paga Por Pix Aqui Que Não Pix Ele Ele Pode Botar O Que Que Gostou Eu Vou Mostrar Esse Cara Que Ele Tá Vendendo Através Da Crif Então Vou Clicar Aqui Me Comprar E Olha Isso De Aqui Cara Eu Vou Vamos Supor Que Eu Quero Comprar Um Negócio Logo Só Pagá Por Pix E Já Recebeu O Produto Você Comprar Na Crif Aqui Ó Mas Você Tem Que Botar O Nome Completo Que Botar O E-mail Tem Que Confirmar O E-mail Tem Que Botar O Cpr Tem Que Botar O Celular Ainda Mano Celular Nada Vida Pra Pagar Por Pix Pois É Que Vida Então Por Esco Acho Checkout Da Crif Bem Rui Mesmo Muito Rui E Por Esco Mercado Pago Que É Só Botar O Pix Ali Pagar O Pix Botou E Pronto Então Por Isso Que Eu uso O Mercado Pago Pago Que No Comentário Fix Tipo Queria Uma Chamada Para Ser Igual Estou Fazendo Agora Com E É Isso Por Isso Que Eu Ganhei Assim Com Esse Canal Dois Brás Com Esse Canal Com Menos De Um Mês E Com Essa Quantidade De Escrita Que Um Carol Que Tá Começando Agora Basicamente E Uma Coisa Muito Importante Vendo Um Produto Bom Que Ajuda As Pessoas Ajuda Ajuda Todo Mundo Que A Desire Com Todo Mundo Agradece Eu Acho Isso Muito Da Hora E É Isso Vende Um Quero Passar A Passo Completo Certinho Exatamente Com Todos Detalhes De Como Eu Criei Isso Um Produto De Como Você Pode Criar Su Produto Para Seu Canal E Também Como Você Ganha Viu Com Tudo Como Você Cresce Eu